salve torcedor atleticano bora vá comigo nas obras da arena MRV pessoal é um dos sábados que eu acompanho aqui desde que eu comecei a filmar onde acompanha a maior movimentação até hoje né tá difícil até escolher o que a gente vai filmar tem operação pelas copagens da gru ali já mostramos terraplanagem também montagem de estruturas do estádio né tem muita coisa acontecendo vamos dar uma navegada lá para o outro lado passando aqui pela parte central tem um tempo que eu não sobrevoa a parte central também vou passar aqui um pouco mais devagar para mostrar que tem estoque de peças por aqui tem caminhão de como fica aquilo na carroceria que é caminhão é um a parte grande de um dos pilares que foram foi removida por ali ó olha o tamanho dessa peça e foi removida de uma das as estacas provavelmente daquela região ali do estádio mesmo olhando de cima vocês não tem noção do tamanho das coisas compare o tamanho desses blocos com o tamanho do próprio caminhão né ele quase que ocupa de uma caçamba inteira então são peças gigantes aqui quando o pessoal fala assim ah tá muito nós inauguramos aqui até brinco pessoal inauguramos um novo conceito que é o corneta de obra o atleta de obra por natureza ele é corneta de obra nós trouxemos aqui a vida quando a gente começou a mostrar a obra aqui todos os dias então se tem alguma coisa de útil ou de inútil que a gente conseguiu contribuir aqui para a vida do atlético foi a inauguração do corneta de obra não falar está que era muito fina o piloto muito fino só vamos confiar em engenharia fiquem tranquilos quanto a isso nós brincadeiras à parte aqui pessoal quem não está de brincadeira também é o pessoal que dá a planagem que começa a lançar aqui na parte da cabeceira do córrego a área das nascentes para quem chegou agora no canal e muitos inscritos acabam chegando aqui todos os dias não não vá não tem problema a gente ressaltar algumas informações lembrando que aqui a frente nós temos a mata uma mata preservada que será preservada e continuará aí com a função do estádio dentro dessa mata tem duas nascentes dessas nascentes segue dois e segue um curso de água um curso de água que se encontra bem aqui na parte do limite da obra né onde você vai ser construída essa passarela de acesso lateral aqui aqui né e aqui nós temos o início da tubulação do ármico então nesse local nós temos o início daquele tubo tem mais de 200 metros se eu não me engano vai até a parte baixa do córrego e nessa área que ficou parado por um bom tempo sofreu bastante na época das chuvas né não tivemos muitos avanços vou ter que filmar pelo outro lado aqui aproveita até um pouco melhor a própria luz do sol estão fazendo as ações de terraplanagem por aqui ó desceram uma camada de terra aqui nos últimos dias compactaram essa terra novamente e agora por alguma razão estão retirando ela mais uma vez talvez ela não esteja dentro da especificação correta né não sei qual que é a razão de lugar ruim nem coloquei o aparecendo arquibancada inferior do mineirão como colocar naqueles que é das antigas vai lembrar aí o mineirão balançava bastante e acabaram colocando ali uns pilares de metal ali com concreto sei lá que era aquilo os amortecedores para conter o pulo da torcida o mineirão tava balançando bastante aparecendo aquele local se você não conseguir ingresso para que bancada superior você tinha lá embaixo e lá embaixo se você chegasse mais tarde você de ficar atrás da pilastra então você ficava assistindo o jogo assim ó com esse pilar na sua frente você ficava mexendo a cabeça de um lado para o outro o tempo inteiro né então aqui ó tão parece retirando esse material aqui não sei qual a razão desses ajustes aqui na cabeceira do córrego tem uma uma fundação ali que ainda não tem bloco quando ela tiver um bloco por ali vai vir um pilar provavelmente como aqueles que estão ali e já instalados né bem aqui nessa parte limite da obra ou girar um pouco mais para de cá o a preocupação a gente tem quando vou para o lado de cá mais baixo é que nessa mata é agora não estamos tanto na época né mas lá para o meio do ano fica uma infinidade de pipas aqui linhas de papagaio de pipas e papagaios ali que a gente não consegue ver durante as filmagens quando mostrava um pouco mais a mata em um dos dias eu passei assim a centímetros e o pessoal que assistiu o vídeo em casa que me falou só fui ver depois eu sem rosto numa numa pipa daquela capta não problema aí até para buscar o equipamento depois né fica difícil essa área fica difícil acesso ali e buscar autorização para poder tentar aí e buscar o equipamento por ali ó então aqui estão fazendo realmente esses ajustes aqui não sei por qual razão a terra está sendo retirada novamente e eu vou passar para o lado de cá eu me livro aqui das árvores e do dos pilares e pronto aqui tô livre então aqui eu consigo subir de novo aqui mostrar com mais calma para o lado de cá e vai entrar entrar tô aqui na minha frente nesse momento vai fazer um barulhinho bom vou reduzir o ganho do microfone aqui mas não e virou entrou ali na portaria três assim que eu vou subir então aqui estão raspando essa parte superficial aqui da terra fazendo os ajustes nessa área que vai ter que subir todo esse volume de terra aqui olha o montão de terra vai ter um mundão de terra vai ter que vir para cá né provavelmente venha mais de cima para baixo até do que de baixo para cima eu acredito né porque essa parte aqui ó cresceu bastante aqui eles somente empurrando essa lateral do lado de cá ó essa área cresceu onde você vê essa tá mais nova se encontrando com aquela parte mais branca que é do bgs onde os guindastes foram patolados ali para fazer o acesso naquela área que hoje nem é possível mais que os guindastes cheguem naquele local pensando nesse momento assim percebe que toda essa área foi levada aqui da direita para a esquerda e empurrando a terra com os tratores ali no limite da divisa acredito que seja não conheço processo viu pessoal pessoal que é de terra para a gente tá rindo da minha cara aí agora mas acredito que seja mais fácil jogar de cima para baixo porque ele subindo compactando ali mas acredito que esse processo de compactação tem que ser feito sim e vamos acompanhar aqui como vai ser nos próximos dias então pessoal eu vou encerrando esse vídeo por aqui vocês gostaram desse vídeo deixe um like compartilhe inscrevam-se em nosso canal é muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de atleticano para a qualidade de atleticano para atleticano um grande abraço e até o próximo voo E aí 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 Opa, opa, opa Calentei o amor Opa, opa, opa Calentei o amor Obrigado.